Estacionar em locais reservados para gestantes, idosos e pessoas com deficiência agora é considerada infração grave. Veja os detalhes. A nova lei entrou em vigor este mês. Agora, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar em locais exclusivos para gestantes, idosos e deficientes é infração grave. Antes, a irregularidade era considerada leve. O motorista perdia 3 pontos na carteira e pagava R$ 53,00 de multa. Com a nova lei, o infrator terá menos 5 pontos na carteira e deverá pagar o valor de R$ 127,00. A taxa teve um aumento de 140%. Para estacionar nesses locais, é preciso ter uma comprovação, a credencial para vagas especiais. Sem esse documento, o motorista poderá ser notificado e o veículo guinchado. Em julho do ano passado, a guarda municipal rebocou o veículo deste homem de muletas porque ele havia estacionado o carro na Praça do Santíssimo Salvador sem o adesivo de deficiente físico. Mesmo percebendo que o homem tinha uma deficiência na perna, o órgão rebocou o veículo. Então, vamos lá.